Salve, salve galera do pedal! Beleza? Aqui ó, belezinha. Freia disco hidráulico MT200. Duas unidades aqui. A embalagem tá pesada. Não foi tributado. Vamos fazer aquele unboxing? Então chama a vinheta. Segura! E aí galera, primeiramente aí ó, sejam muito bem-vindos ao canal, curtam o vídeo, que é de utilidade. Como comprar um freio desse aqui barato, um freio eficiente, barato, vindo da China e sem ser tributado. Não teve tributo e não teve espaço postal. E quem já gostou, já, larga o dedo no like, é importante pro vídeo. Se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever. Valeu? Então, vamos para as informações. Ele postou aqui, bike break, tá aqui, freio de bike, chinês. Tem outro aqui, eu vou ler pra vocês. Peso 800 gramas, os dados nunca batem. Então vamos lá, valor 5 dólares. Vem pesadinho, tem dois freios aqui, vou abrir pra montar. Comprei dois, comprei dois logo. Agora... Cachorro latindo aí, guarda a casa. Aqui tá o... Effect, galera. Effect. Chegou com 27 dias. Tá... O prazo tá muito bom. Antes dos 30. Vamos lá. Deixa o cachorro latindo aí. Ignora. Dá o endereço certinho aqui. Tem até o telefone do chinês aqui. Ignora isso. Vamos lá. Preço. 31 dólares e 49 centavos. 31 dólares e 49 centavos a unidade. Entendeu, galera? A unidade. Eu comprei dois. Deu quase 63 dólares os dois. Beleza? Beleza? E a minha faca não está aqui. De novo. Vamos lá que eu vou pegar a minha faca. Importante pra mim isso aqui. Vamos lá. Aqui. Vai outra aqui. Vamos lá abrir. Galera, só lembrando que são dois freios, hein? Primeira vez que eu compro dois de uma vez. No caso de volume, o chinês mandou praticamente o mesmo... Desculpa. Praticamente o mesmo volume. Sendo que veio mais imprensado e veio duas unidades. Vamos conferir? Vamos embora. Galera, aqui veio uma embalagem. MT-200, 145 centímetros. Beleza? 145 centímetros. Aqui é o traseiro. MT-200, 80 centímetros. Dianteiro. MT-200, 80 centímetros. Outro dianteiro. MT-200, 145 milímetros. Traseiro. Então, estamos com os pares aqui. A caixa não tem mais nada. Vou pôr aqui do lado. O kit de parafusos. Cinco parafusos. Vem sempre um a mais. Mais cinco parafusos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos abrir. Vamos tirar aqui. Vamos analisar o material. Essa alfaca. Esse daqui é o traseiro. Beleza, galera. A manete veio do lado certo. O apoio veio aqui. Já veio com o suporte aqui. Beleza? Às vezes, eles mandam fora. Mandam aqui. Mas já mandou aqui com o parafuso. Beleza? Então, tudo nos conforme. Tudo nos conforme. Beleza? Vamos... Esse dentro da caixa. E apertar, né, galera? O chinês aí... Eles se preocupam muito com o volume da caixa. Se botar duas unidades com um volume muito grande, a chance de ser tributado pela receita é muito grande. Então, eles... Eles colocam a caixa menor possível. Veio apertado. E o objetivo foi alcançado de não ser tributado. Vamos lá. Trezinha. Deanteiro. 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 Beleza? Deanteiro. Deanteiro está quente. Mais um. Agora vamos para o outro par. Hoje o cachorro deu para latir, né? Deanteiro. Beleza? Deanteiro. 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 Show de bola. Show de bola. Show de bola. Galera. Está aqui. 62 dólares e 98 centavos do dólar nas duas peças. Saiu praticamente aí para mim 135 reais a unidade. De acordo com a variação do dólar, isso pode mudar. O valor do dólar é um valor mais específico. O valor do real varia conforme a queda ou a valorização do dólar. Beleza galera? Aqui ó. Belezinha aqui. Freio. Perfeito. Sangrado. Só instalar. Para quem tem quadro de cabeamento interno, já vai ter que tirar aqui. Mas para quem tem quadro de cabeamento externo, está pronto para o uso. Valeu galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Curta os próximos vídeos aí. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Deus abençoe a todos. E até lá.